Deus não rejeita a oração, a oração é alimento Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer Então louve, simplesmente louve, tá chorando Louve, precisando, louve, tá sofrendo Louve, não importa, louve, o céu não reivate o céu Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinos Ordenando aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem mesmo